Fiz um pedido, fiz um pedido excepcional ao Sr. Professor, no sentido de me autorizar, mesmo recluído, fazer o mestrado aqui. E ele aceitou, sim senhora, aceitou, sim senhora, e eu fiquei muito contente, e então fiz o mestrado. E pronto, comecei a exorcizar, digamos, este pesadelo que é de estar recluído, e entrar no âmago mesmo do direito penal, senti-lo, como estamos a senti-lo agora, como eu estou a senti-lo, é viver, no fim de contas, o direito penal no estado puro. Porquê? Porque o resultado de uma sentença de um juiz é esta, a isto, a este mundo, não é? A minha ideia era fazer uma tese que envolvesse o direito penitenciário. Tinha que aparecer aqui as prisões, de qualquer maneira. Pronto, e eu tive 15 valores depois, no final, atendendo a vários erros formais que a tese tinha, e depois tive que corrigir, porque não deu, não tinha tempo para isso, só tinha duas horas por dia, sendo que tinha dois dias por semana para trabalhar no computador para fazer uma tese, não é? E achei útil fazer isto, não é? Portanto, e tanto assim é que surgiu logo o interesse do meu editor no sentido da publicação. O título, provavelmente, se chamar-se-á, todo homem é maior que o seu erro. Será este o título. E depois o subtítulo será a mediação penal restaurativa no direito prisional português. O título, provavelmente, se chamar-se-á, todo homem é maior que a tese-á, 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 todo homem é maior que a tese- A CIDADE NO BRASIL